Música Noé, Noé, explica pra gente a ideia do barco. Aqui a gente veio direto do dilúvio, pro carnaval carioca, pra salvar os animais desse planeta. Vamos curtir o carnaval. Quais são os exemplares, Noé? É um sapo, elefante, tigre, calinha, tem todos os animais, todo mundo tá bem perdido por aí.